O que é isso? 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 Eu também tô morrendo de saudade de você! Pois é! É uma coisa assim super não é? Um momento assim... Vai meu filho, toca! Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Mas você Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim Bate fogo no boteiro, com frases dizendo assim Faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo Manda um monte de beijo, ai que saudade de você E se quiser acordar aquele nosso namor Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, que não posso fazer Trabalhar é minha ensina, gosto mesmo é você Se um dia eu sei se lembrar, escreva uma carta pra mim Bate logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caia no choro Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha ensina, gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Eu quero ver você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Eu gosto mesmo é você Eu gosto mesmo é você Manda um monte de beijo, ai que saudade de você Obrigado. 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 É tão difícil Ser alguém Chegar Não me encomende Ser mais do que eu sou Só pra te amar As vezes me encomende Ninguém ia acreditar Acreditar Tudo que dizia O teu olhar 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 Era ilusão Mesmo assim Eu te entreguei Meu coração Ninguém sente o que quer Tudo que quer Tem que haver emoção Se pode evitar Pode evitar Chega Não me encomende É tão difícil O teu olhar O teu olhar Chega Não me encomende 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 É tão difícil É muito difícil Até ele chegar Não me encomende 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 É tão difícil Não me encomende Não me encomende Eu sempre me encomende Não me encomende Não me encomende Não me encomende Não me encomende E não me encomende Então me encomende É a vida que me amei Todo o caminho tem, tem de volta E o coração, um óculos, um óculos, um óculos Na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto é frio e a cama ainda queima Sem te lembrar quem nela se deu Minha história sabe, esse é o problema A ferro e fogo, amor, marca o cheiro Toda saída tem a sua borda E o que se faz aqui Se vê depois Eu sei A faca é certa, mas se ela não importa Quem disse o que já era Ainda não foi Estou morrendo aos poucos Esse é o preço Sem te lembrar quem nunca teve Um dia ainda volto ao começo Que apagam e dão as marcas Esse amor O quarto é frio e a cama O quarto é frio e a cama Ainda queima Ainda queima Ainda queima Ainda queima Só lembra quem nela se esventou Minha história sabe, esse é o problema A ferro e fogo, amor, marca o cheiro Um dia ainda Um dia ainda volto ao começo Que apagam e dão as marcas Esse amor Se eu pudesse reinventar um monte de coisas Acho que eu tentaria Se Eu pudesse Alimentar Outras coisas e sentimentos E emoções e coisas que a gente acredita Né, mas ninguém tem essa Eu não tenho essa pretensão mesmo Não tenho Se Eu pudesse Reinventar o amor Jamais eu faria isso Porque Acho que a coisa mais sagrada É mais Simone Môni 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 Senta aqui. Lembra o teu silêncio, se abre comigo. Senta aqui. Não fique assim tão tenso. Senta aqui. Eu sei que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero. Eu sei que não é fácil me amar, mas pode ter certeza que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza Senta aqui, confia em mim agora, fique aí pensando, juntos acharemos um caminho. Meu Deus, o que é que eu sei que não é tão fácil te amar assim? Com toda a segurança, com toda a segurança, eu recomeço, contemos nos prepara e sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós, será melhor pra nós, agora dá um sorriso e vem pra cá. A gente já ficou mais por essas coisas. Vem me dar uma força, me dar uma força, porque eu te amo, te amo, te amo. Vem me dar um sorriso e vem me dar um sorriso e vem me dar um sorriso. Vem me dar um sorriso e vem me dar um sorriso. Senta aqui, não jogue tudo fora, confia em mim agora, não fique aí pensando, juntos acharemos um caminho. Eu sei que não é tão fácil te amar assim, com toda segurança num recomeço, vem me dar uma força, eu te dou uma força, porque eu te amo e eu também. Eu sei que não é tão simples, só o tempo vai dizer, só o tempo vai dizer, só o tempo vai dizer. Senta aqui, não tenha tanta peça, senta aqui. Por que toda essa angústia, essa coisa tanto te incomoda? Vá, vá. 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 Ei, você já jogou na Mega Sena esta semana? É a sua chance de fazer a sua vida ainda mais feliz. É dinheiro e zerinho para deixar qualquer um de boca aberta. Mega Sena da Caixa. Milhões de motivos para você apostar. Amigos e sucessos! Vamos dar as mãos, um, dois, três, venha para o passo, pé, cada vez. Jean e Giovanni recebendo grandes talentos da nossa música. Elva Ramalho, sem compromisso. Marcelo Aguiar e Fernando. Duane e Dinei, Axé Blond, Alcione, Anzamel, Raça Pura. Amigos e sucessos! Nesta sexta, nove e quarenta e cinco da noite. Atenção! O governo federal está devolvendo o dinheiro do empréstimo compulsório que você, proprietário de veículo, pagou a mais em cada litro de álcool ou gasolina entre julho de oitenta e seis e outubro de oitenta e oito. Você recebe de quinhentos reais a quatro mil e quatrocentos reais por veículo. Compre nas bancas de revista o kit compulsório Jurisplan e receba seu dinheiro de volta. Olhe-se bem todo dia e vá dando adeus aos seus cabelos brancos. Finalmente, uma solução que devolve a cor natural, sem ressecar nem engordurar. E não é tintura, nem exige aplicação para o profissional. Aos poucos você irá notando a transformação. E os outros, os outros nem notarão. Olhe bem, HF-65. Agora no Brasil. O fim dos cabelos brancos. O trânsito mata milhares de pessoas todos os anos. Vidas que poderiam ter sido salvas com apenas uma atitude. Bom senso na direção. Quem não respeita o código, acaba jogando fora algo mais valioso. Respeitar a vida. Esse é o código. Check-in. O turismo na TV. Todos os sábados, meia-noite. Fábio Júnior. Sem limites pra sonhar. Toda a versatilidade de um dos maiores ídolos do Brasil. Num programa super especial. Musicais. Sem limites pra sonhar. Entrevistas. Ih, caramba. E muito mais. No dia da mentira. Você vai conhecer casos curiosos no depoimento de gente famosa. As histórias de pescador. O campeão do festival da mentira. Sócias que já se passaram por seus ídolos. Uma homenagem à aniversariante, Dona Maria Braga. E o som de Sandra de Sá, Emma Chaplin. Só pra contrariar, Pepe e Neném. Você não pode perder a estreia de Fábio Júnior. Sem limites pra sonhar. Próxima quinta, 9h45 da noite. Não pode perder a estreia de Fábio Júnior. Seja com a sua cabeça. Seja com a sua cabeça. Eu vou enganar o diálogo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu mundo. E violentar o seu gosto. Eu quero roubar o seu jogo. Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar os seus mentiras Eu vou invadir sua alma Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua vida Eu vou derramar nos seus planos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Claro que eu olho Eu vou perder se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você temporada Que é pra ver se você vem Música 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 O que é que há? Música O que é que tá se passando com essa cabeça? Música O que é que há? Música O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Música Pra que eu te receba sem choro? Música Pra que eu te perceba no toque das mãos Música 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 O que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro? Música 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 Que a gente não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar Música Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalme Em teus braços macios Na hora que você quiser Música O que é que há? Música O que é que tá se passando com essa cabeça? Música O que é que há? Música O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Música Pra que eu te receba sem choro? Música Pra que eu te perceba no toque das mãos Música O que é que há? Música O que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro? Música O que será? O que será? O que será? O que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama O que vem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Música Telefona Se não deixa que eu puja E ocupa os espaços vazios Tenha vergonha Minha boca dessa ansiedade Me acolhe e me acalme Em teus braços vazios O que é que é? Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar O negócio que é inventado pra... Pra que vocês mulheres Soubessem quanto tempo vocês estão atrasadas Pra encontrar Com os moços aqui, né? Não falo isso? Paulinha toda atrasada Só pra não contrariar São insultos Aplausos 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 Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu E me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai E eu não fui Não faça assim Não faça nada Por fim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Te agradar Me diz até Do que vestir Com quem o cara não mande Mas não me pede pra voltar Por fim Por favor Não faça assim Não faça nada Por mim Não vá pensando que eu sou seu 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 Você me diz o que fazer Mas não procura Eu faço só por ti Eu preciso ver o que vestir Com quem anda O que me pede pra voar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim Não faça nada por mim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim Sinônimo de música popular brasileira Sinônimo de coragem De uma mulher que Não é fraca não Meu Deus do céu Angela Maria Aplausos Por você eu tenho feito Faço tudo o que puder Pra que a vida seja mais alegre Do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Acho graça Acho graça quando às vezes louca Você perde a força e diz Pois sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tudo certo De repente você põe a mão por dentro E atrapalha o mal pela raiz Você sabe como me fazer ver Carne e lua, alma e gêmea Bate coração As metades, camaradas Dois amantes, dois irmãos Duas forças Duas forças E sacram Sonho lindo de viver Estou morrendo De vontade de você Carne e lua, alma e gêmea Bate coração As metades, camaradas Dois amantes, dois irmãos Amém. 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 Bate o coração. Fábio Júnior. Sem limites para sonhar. Toda a versatilidade de um dos maiores ídolos do Brasil no programa super especial. Musicais. Entrevistas. E muito mais. No dia da mentira, você vai conhecer casos curiosos no depoimento de gente famosa. As histórias de pescador. O campeão do festival da mentira. Sócias que já se passaram por seus ídolos. Uma homenagem a aniversariante Dona Maria Braga. E o som de Sandra de Sá. Ema Chaplin. Só para contrariar. Pepe e Neném. Porque você. Não vem ficar comigo. Tem. Eu sou louca por você. Você não pode perder a estreia de Fábio Júnior. Sem limites para sonhar. Próxima quinta. Nove e quarenta e cinco da noite. Oi gente. Eu sou o Renato Gaúcho. Queria te convidar para acompanhar o meu programa na Rádio Independência. Todos os dias de segunda a sexta-feira das onze da manhã a uma hora da tarde. Não esquece. O programa Renato Gaúcho das onze a uma da tarde na Rádio Independência. Minha filha, meu filho. Eu sou o Mauro Rochenbach. E de segunda a sexta-feira da uma às três da tarde. Eu estou na Rádio Independência com o Tarde de Independência. Sempre uma receita de culinária. Dicas interessantes para você, minha filha. Para você, meu filho. E além disso, uma perguntinha que eu faço todo dia. Você liga, participa e concorre a frente. E você sabe que eu come com você. Juventude. Responsabilidade. Sonhos. Amor. Determinação. Caráter. Pré-requisitos necessários para um futuro melhor. Você jovem que está em idade de prestação do Serviço Militar. Aliste-se de 1º de janeiro a 30 de abril na Marinha. Exército ou aeronáutica. O Brasil precisa de você. Brasil. Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Não respeita a faixa contínua. Acaba ultrapassando dessa para pior. Respeitar a faixa contínua. Esse é o código. Pintлей. Préficit. Tem elevado, two ganas e de fazendo um rumô。 Vamos aqui. Vá fora. Só posso esperar. Por favor, o senhor é seu Padilha? Sou. Ah, seu Padilha, um minutinho, por favor. O senhor está inscrito há mais de cinco anos no PIS ou no PASEP? Recebeu em média até dois salários mínimos por mês e trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 97? Então o senhor tem direito a um abono salarial PIS-PASEP. Assina aqui, por favor. Infelizmente, não dá para o governo ir atrás de cada trabalhador na hora de pagar o abono. Fique atento ao calendário de recebimento para saber quando receber o seu. E não respeita a faixa contínua. Acaba ultrapassando peça para pior. Respeitar a faixa contínua. Esse é o código. Nesta semana. Vamos ler as mãos. Um, dois, três. Errar o passo. Jean e Giovanni comandam Amigos e Sucessos. Nesta sexta, nove e quarenta e cinco da noite. Um, dois, três. Ah, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Ah, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Ah, eu não consigo acreditar no que aconteceu. E vai, vai, tchau É ponto final Mas quem sabe o dia Frente a frente A gente não vai se encontrar E uma história de amor Não acaba se não Conta você Então volta a mim Uma história de amor Não pode explicar Algumas restrição Nunca esperei de você Nem mesmo podia esperar Não, não Que você pudesse entender Tudo que eu queria te dar A gente não quer saber Que a gente sonha demais O que foi romance e prazer Hoje a gente não vai se encontrar O que foi romance e prazer E um dia Frente a frente A gente não vai se encontrar Uma história de amor Não, não, não Não, não, não Amém. 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 Eu não posso mais ficar aqui a esperar. Bom, eu não sei tocar as próprias letras, mas tem uma mulherzinha que vem aqui agora, além de tocar piano pra caramba, canta pra caramba, melhor chamar logo, né? Fica explicando muito, assim fica meio... Leila Pinheiro. Leila! Eu não posso mais ficar aqui a esperar. Que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na boeira dessa estrada, e sim, onde a tristeza e a saudade de você ainda existem. Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança. Temos de ver de perto o seu olhar entrar com uma lembrança. Preciso acabar Logo com isso Eu preciso lembrar Que eu existo Eu existo Vem a chuva morre Ao meu rosto Em como eu choro Tanto Minhas lágrimas E os pincos dessa chuva Se confundem Com meu pronto Olho Pra mim mesmo Me procuro E não encontro Nada Sou um pobre rastro de esperança A vida de uma estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Eu existo Preciso acabar Logo com isso Arros, punhões, poeira Estrada Tudo, tudo se confunde em minha frente Minha sombra me acompanha E vê que eu estou Morrendo lentamente Só você Não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira com você Sentado Eu quero acabar Eu quero acabar Isso É Eu Morro com isso Eu quero Preciso lembrar Preciso lembrar Que eu existo 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 Aplausos 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 Uma tênue barreira nos separa da eternidade. Além da materialidade passageira das coisas, tudo aqui é passageiro, fica o reino das coisas verdadeiras que a gente carrega feito um tesouro no coração. Laços inquebráveis de um amor insuperável, ternuras profundas de uma amizade real, mãos que se selam como guardiãs na nossa caminhada. Espíritos de luz iluminando o nosso coração. Fantasmas, me aspas, familiares como forças de proteção. Aí... Aí a gente vê que o tempo não vale nada. O tempo é bom... A estrada da evolução... Pai... Pai... Pode ser que daqui a algum tempo... Pai... 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 Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai, me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus braços você foi mais eu Pai, eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai, você foi meu herói e meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sei Em paz 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?